E aqui no nosso rei, este povo era o povo de ver. Onde está aquele povo do vento? Onde está quem não se vê? Alguém com voz de alemão vai crescer neste momento. Aquele povo foi embora a se ama. Tem alguém aqui esperando Jesus voltar hoje? Quando ele voltar, tu sobe ou fica? A pena para quem ficar será a capital. O meu nome é minha irmã. Isso é o meu nome. Eu vou te dizer, eu vou te dar uma permissão. Eu vou te fazer o meu nome. Eu vou te dar uma permissão de carma. Agora, para quem você vai me ajudar, eu vou te dar uma permissão de ver. Eu vou te dar uma permissão de ver. a chuva o jesus é se você tiver mal se você tiver mal se reconcilir primeiro levante a mão do seu irmão com a sua vontade graças corredores graças corredores Jesus pode voltar nesta hora Neste momento No dia que devemos ouvir o último hino A última oração e a última pregação E acontecerá o caldo de atroz Paulo, nos dizemos Consiste pela palavra do Senhor Que nós os que ficarmos vivos Para a vida do Senhor Não precederemos aos que dormem Porque o mesmo Senhor descerá do céu Com a nariz, voz e arcanjo e trombeta de Deus Os que morrerem em Cristo Ressuscitarão o primeiro Depois nós os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com Ele Nas ruvens a encontrar o Senhor do Israel E assim estaremos sempre com o Senhor Levante a mão do seu irmão Que está alegre com esta mensagem Pode começar a orar em voz alta Não estou ouvindo a Deus da Lua Eu não estou ouvindo a Deus da Lua E assim estaremos sempre com a Oxidência E assim estaremos sempre com a Orar-feira E aí na Igreja Eu não estou ouvindo a Deus da Lua Oi eu não estou ouvindo a Tua Igreja Eu não estou ouvindo a Deus da Lua Desperta teu povo na leitura da palavra, desperta teu povo na regerência, desperta teu povo! A ilumina! Salva a família, salva o povo grande, salva o nosso universo, salva o meu filho, salva o filho! Salva o nosso universo! Em nome dos Júlpes, agora levanta as tuas Palmas do Céu, viga Senhor Jesus! Viver na tua casa, desapareça em mentiras, eu não quero! Fia, que para você fariseu, a tua casa não lhe pertença. Senhor, enche-me com teu Espírito Santo, hoje, aqui e agora. Senhor, 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 Senhor não retire de mim o Espírito Santo abraça seu irmão agora por 5 minutos faça uma abração pelo seu irmão se for possível olhe e faz algo por ele, olhe para ele, olhe para a minha família eu estava esperando esse abraço essa pessoa é pura, quando a palavra não chega quando a palavra chega o coração da mão da cara de martelo que pega a pedra a glútea, a glútea, a glútea, a glútea e receba a presença de Deus que Deus no homem é o Zopa tudo que o homem plantar vai colher glútea respeita o ambiente respeita a presença de Deus respeita o Espírito Santo da igreja a glútea, a glútea, a glútea, a glútea a glútea, 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 a noiva de Cristo.